Ser mulher é lutar todos os dias. É lutar contra o medo de andar sozinha na rua. Lutar por direitos iguais no trabalho. Lutar por respeito. Lutar contra padrões estéticos. Quem luta contra tanta coisa, não pode ter medo do câncer de mama. Venha lutar com a gente. Hospital Munho de Vento na luta contra o câncer de mama. Hospital Munho de Vento na luta.